Olá, meus amigos! Final de semana chegou e eu estou aqui para te dar um recado super importante. Sábado e domingo tem edição inédita do Cidade Mais. Confere aí! Eu sei que muitos pais têm pressa para ouvir os filhos falarem as primeiras palavras. Por isso, no quadro Maternidade tem dicas para ajudar o desenvolvimento da fala do seu bebê. Tem episódio inédito do quadro O Resgate. Nossa escolhida passou pela primeira consulta com os especialistas do Instituto Booker. E o nosso notável está para lá de especial. Eu tive a honra de conversar com o Padre Fernando, um padre alegre, espontâneo e que falou sobre a vocação e o trabalho realizado em Dourados. Então, prepara a pipoca, se joga no sofá, porque o Cidade Mais está imperdível. Você é meu convidado? Sábado e domingo na TV MS Record.